Atenção! 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 Pela reta final. Junta Arceguinteno. Obrigado ao ponteiro. Meu cobre de vantagem. Avança. Helter Skeletor com o Ayeskei. Procurando uma passagem. Avançando por fora. Pisar os 400. Vencedor ao Helter Skeletor. O Joaquim encanta. Avançando por fora. Já vai dominando. Apenas corrigindo. Livrou cabeça. Pescoço. Meu corpo. Tirou dali. 1, 2, 3. O Ayeskei. Frederic com o Dedé. Kembal. A capa por fora. Avançando. Comboação. Tomou a terceira luta. Pela segunda. Luta pela segunda. Na ponta é Health Sculter. Frederic em segundo. De Kempau em terceiro. Cruza uma faixa final. Health Sculter. Depois, Frederic. De Kempau em Jalui. Ou I ask. Idealizador. General. Delamote taxista e obrigado. Resultado do nono páreo que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea. Anunciando a facílima e vitória para a 3 de Health Sculter.